É a verdade ou mentira? Ai, ai, eu vou... Eu vou... Ah, mamãe! Quer saber como ganhar um iPhone? Deu certo! Deu certo! Um real no seu bolso? Vem, senhora, eu vou pagando! É baixar o kawaii. Paguei. Você acabou nisso ou não? Sim, é a minha mamãe. Que dá pra acontecer um problema numa celular. Eu vou entrar no foneio. Ai, 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 eu vou entrar no foneio. Eu também quero entrar com a poção da curva. O quê? Ah, não, deu certo! Ah, não, caiu de novo aqui. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aí? oi aaaah meu deus que legal eletri esse meu deus que propaganda sata meu deus olha só eu to dentro do funil ooooh olha eu to dentro do funil meu deus mas que legal mas dentro do funil é muito estranho né ai porta sata então é isso esse foi o video eu espero que vocês tenham gostado desse video e fui ae 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 Obrigado.